Preparo-se de pegar a polícia. Eu, por sorte ou por azar, nasci numa aldeia do Alto Douro bastante politizada. Ou seja, a aldeia estava dividida na influência de duas famílias. Os republicanos e os monárquicos. Por acaso, o meu pai era estudiado do chefe monárquico, mas era uma pessoa com uma consciência muito lúcida e, portanto, evitava associar-se ou pensar nessas ligações. A outra família, a família republicana, eram vizinhos, até eram amigos do meu pai e, portanto, eu nasci nesse contexto de mútua rejeição de duas famílias que dominavam tudo. Uma das famílias acabou por dar presidente da Câmara, imposto por Salazar, não é? E um filho também presidente da Câmara em Vila Real. Os outros, os republicanos, estavam marginalizados e sofriam uma certa rejeição por parte do resto da população da aldeia, por influência dos outros, dos grandes lá do sítio. Isto mexeu logo comigo, desde miúdo. Eu achava aquilo uma coisa inexplicável. A minha consciência começou a levedar, digamos, neste contexto. Depois, já na minha adolescência, no começo da minha juventude, eu estou em Vila Real, estou num colégio e vejo grandes movimentações de tropa e de polícia e já me dava com outros jovens, como eu, que estavam contra tudo e contra todos. Eu precisava de estar contra tudo e contra todos nesse tempo. A menos contra o meu pai, que me parecia que era a única pessoa que a cabecinha limpa. Chega a notícia de que minha vida é fuga de peniche. Com as polícias, tropas... Então, eu e Mois, outro jovem, fizemos uma coisa com piada, que foi irmos aos sítios onde havia sinais de trânsito, virávamos ao contrário e as movimentações das tropas e das polícias ficavam todas baralhadas e deu uma grande confusão nessa noite, ao ponto de, no dia seguinte, o governador civil ordenar uma investigação ao que tinha acontecido. Não apanharam ninguém, porque tanto eu, como esse jovem, que já morreu, era um poeta muito conhecido, o Eduardo Guerra Carneiro, ao autor daquela frase, isto anda tudo ligado, escondemos-nos em casa dele, íamos para a casa dele, mas quando íamos a chegar a casa dele, vimos umas pessoas cositas à porta. disse, alto, isto deve ser para nós. Então, em vez de ir para ali, fomos para a minha casa, que era perto, e ninguém certamente suspeitaria. Começou assim a minha atividade política. Foi com estes episódios, que depois tiveram um desenvolvimento grande. Quando eu vou para a tropa, depois vou para Caldas da Rainha. E deu-se naquele ano a mudança de fardamento e armamento, adotaram-se os métodos de armamento e fardamento nato, essa coisa toda, e houve uma certa confusão no quartel. De maneira que quando chegou a uma cerimônia qualquer, que eu já não me recordo nem o que era, eu e mais dois aproveitamos a situação e fomos visejar para um café, deixá-los lá com eles. Isto foi, agora é uma brincadeira, não é? Mas, naquela altura, isto era um ato de revolião muito característico e passível de castigo, não é? Castigo sério. Isto é o começo, digamos, da minha atividade política. Que não é uma atividade, é uma atitude. Quando eu vou para Moçambique, mobilizado, à chegada a Lourenço Marques, assisto a uma cena terrível, não é? Que é um velhote, que está, um negro, não é? Velhote, cabelo, carapinha já meia cinzenta, que está a engaixar os sapatos de um branco. Por acaso nem sequer era português, disse-se um africano ou assim. E veio a polícia e disse-lhe, você está no sítio onde não pode estar. E ele, se calhar não percebia, levou uma carga de pancada, eu não sei como é que o velhote não morreu. Levou pontapés, levou cacetadas e tal, pronto, a caixão dele se sentava para engaixar, também levou um pontapés para outros estudo na Avenida do Infante, em Lourenço Marques. Isso então virou-me do avesso. Mas eu não podia fazer nada. Ainda por cima, na esplanada, estavam vários outros militares, todos de patente superior à minha, de maneira que fiquei a remorar aquilo. Dali, depois segui para Nampula. Em Nampula também assisti a cenas mais ou menos idênticas. Um dia qualquer ficámos a saber que tinham desaparecido instrumentos da clínica de cardiologia no Hospital Militar de Nampula, que nessa altura já estava quase no coração da guerra, havia ali 2.500 homens estacionados, era uma coisa... E Nampula tinha sido transformada na sede do Comando Militar de Moçambique, com o Costa Gomes. Ficamos perante isso. O que é que a gente fez? Eu e mais um outro roano, que era um médico com ao menos uma cadeira, portanto não era médico, mas como tinha uma atividade política conhecida como da oposição e não o deixaram fazer a cadeira, mandaram-no para a tropa e ele estava como o Alferes de Comunicação e Salvoerro. Éramos amigos, encontrávamos no café e ficámos a conhecer-nos. Porquê? Porque andávamos com livros idênticos. Dizemos, oh, alguém com livros destes aqui não pode ser da direita, não pode ser do regime. Acabámos por ficar amigos. Um dia, quando sabemos esta notícia, ele arranjou um escantilhão. Portanto, um conjunto de peças, cada uma com a sua letra. Então, pegámos num papel, não, não, sete ou oito, e com o escantilhão escrevemos uma frase em que contava o paradeiro daqueles instrumentos. Os instrumentos que faltam na cardiologia do hospital estão numa clínica particular, numa arréria, que era como se chamava essa zona. E pelas três, quatro da manhã, ninguém não pula às escuras, os quatro campeoneses fomos para a Avenida do Infante, nas árvores até ao Café Portugal, que era onde tomavam café as altas patentes e as pitas, etc. E os colonos, os colonos assim, ricos. Pelas oito da manhã, ou quando começa o movimento, e se vêem aquela denúncia nas árvores, uma grande movimentação, um inquérito, prontas, respostas, mais perguntas, mais respostas, toda a gente. Eu, por acaso, fui um dos interrogados. Não sei porquê, porque ninguém me viu, mas fui um, e esse tal, o meu amigo também. De maneira que não, a gente não sabe de nada, mas se isso é assim, olha, está tudo explicado. Portanto, o fulano que me estava a interrogar era um capitão dos serviços de informação do exército. Portanto, uma espécie de serviço secreto de polícia de informação própria das Forças Armadas. Que deve ter dito ao comandante militar, que era o Costa Gomes, a minha resposta. Que ele achou estranho, achou. O Costa Gomes mandou-me chamar. Disse, ah, foi você. Disse, não sei o quê. Disse, e posso voltar a dizer. Então, isso não explica o resto. O Costa Gomes olhou assim para mim. Você tem pinta. Vá, vá lá embora. Você tem pinta. Ontem é partida e nunca mais acabou. As coisas horrorosas que eu por lá vi, assentaram-me a ideia de que... Quer dizer, fizeram-me ter vergonha de ser português. Porque eu vi fazer as coisas mais, mais incríveis. Eu vi um fulano com um chicote estar... A tentar cortar, assim de golpe, os mamilos de uma jovem. E não conseguiu. Bom, vi assim coisas desse género. Quando eu passei a Portugal, eu, ah, depois de dois anos e tal, a gente fala com muita gente, eu apercebi-me do que era o universo ideológico, as regras, tudo o que fazia deste país aquilo que ele era. Disse, não, eu sou português e vou continuar português. Agora, isto tem que mudar. E já não muda com greves nem com eleições. Tem que ser com mais alguma coisa. E quando cheguei a Portugal, encontro um fulano, que depois há de vir a estar preso comigo, que era membro do PCP, e tinha sido uma colega em Moçambique. Há uma manifestação do primeiro de maio nesse ano, eu tinha chegado um mês antes, e fui ver, mas não sabia de nada, fui à procura de ver se havia alguma movimentação e o que é que eu vejo? Eu vejo no Rocio, mesmo em frente ao Teatro Nacional, assim, um grupo de pessoas que mandam uns gritos e tal, e de repente sai da parte de trás daquela rua de Artesga, onde estava a polícia, sai dali um grupo de polícias, fardados como se fossem para a guerra, e desatam a malhar em toda a gente. Quem fosse nos passeios de um lado ou de outro, levou pancada de criar bicho, derrubaram tudo. Havia ali a esplanada da Suíça, do café Suíça, onde as pessoas que lá estavam fugiram todas. Mas uma velhota estrangeira, que não percebia aquilo, nem tinha nada a ver com coisa nenhuma, deixou-se ficar. Bom, ela e a mesa dela e a cadeira dela foram parar uns metros mais à frente. Não sei como é que aquela velhota não morreu, porque também levou umas cacetadas. Então, quando esse meu amigo de Moçambique me vem, que eu encontro nessa tarde, a seguir a isto, encontro-me na descida de Abraão do Carmo, e ele me diz, porque ele depois participou comigo em Moçambique, lá em Vila Cabral, em algumas coisas, como ele era o comandante do poltão, o chefe da Polícia Militar. Às vezes ele emprestava-me um jipe para eu dar umas voltas e fazer por lá assim umas malandrizes. E então, ele diz, ah, está, um grande abraço, não sei o quê. Diz, pá, agora a vida é outra, agora temos que fazer as coisas de outra maneira. Disse-me ele, tu não queres não sei o quê? Não, calma lá. Já estou a ver o que é que tu queres dizer. Eu desconfiava, mas não sabia que tu estávias nessa. Pá, tu estiveste no mesmo sítio que eu, visto o mesmo que eu, já percebeste que isto não vai lá só com greves e manifestações. Tem que haver mais alguma coisa. Só estou disponível para isso, mais alguma coisa. Ah, está bem, pronto. Sim, senhor, marcamos o encontro para outro dia, porque ele disse que ia falar com alguém. Marcámos. Fui a esse encontro e ele aponta-me um fulano com quem eu devia falar. Sim, senhor, era um fulano chamado Lindolfo, que depois me entregou à PIDE. Esse fulano marcou um encontro, foi em minha casa, foi em minha casa. Tivemos uma discussão enorme, quase duas horas, no meu quarto. Ele era funcionário clandestino. Discutimos muito, porque a questão da luta armada, a derrubar o regime pela força, para mim era indispensável. Tinha que acontecer e não havia nenhuma outra forma que produzisse esse resultado. Então, ele depois, no fim, está bem, não concordo com muitas das tuas opiniões, mas já vejo que a mais importante é aquela que me interessa. Eu vou levar isso para o outro lado e depois alguém há de vir ter contigo. rasgou uma carteira de fósforos, entregou-me uma parte e ficou com outra parte e disse-me, olha, quando alguém aparecer com esta parte que vai comigo, tu pegas a tua parte e vê se bate certo. Se bater certo é a pessoa. Assim aconteceu. Então aparece-me, algum tempo depois, uma pessoa com a outra parte da carteira de fósforos, também no meu quarto, novamente uma discussão de ordem política e ideológica, e ele no fim diz-me assim, bom, já vejo que tu discordas de algumas coisas que eu penso, mas no fundamental estamos de acordo e é por isso que eu estou cá. Portanto, vamos a elas. Começou assim a organização chamada ARA a que eu pertenci. Pronto, a partir dali fizemos muitas operações de reconhecimento. Eu, a minha mulher e a minha filha, que tínhamos mesitos, fizemos essas operações, como dois civis num Fiat 127 verde, haver isto, haver aquilo. Fizemos o levantamento de muitas questões, de muitos pontos que eram utilizáveis para operações anti-regime e, um dia qualquer, faço a primeira operação, que foi estragar um navio, que era, na altura, a joia da coroa, considerado o cargueiro, não sei se é verdade, mas era o que se dizia, os próprios negros diziam, o cargueiro mais moderno do mundo, nem sei o quê. E aí fomos. Então, isso foi pensado com grande cuidado. Fizeram estudos, preparou-se tudo e, quando chegou a hora, eu, com um naviozinho, com um barquito, entrámos naquele cais da rocha. Ele estava ali ancorado com o Nene. Ele, portanto, eu peguei naquelas cargas que levava, coloquei-as em dois pontos do navio, éramos dois, eu e o meu condutor. Pus as cargas, que eram uns baldes de pescadores, com uns terminais de ímães fortíssimos, que, ao encontrar o casco do barco, ficaram ali, parece. É 80 centímetros, um metro, abaixo da linha d'água. Pronto, quando chegou a hora que a gente marcou, aquilo estourou. Mas há um episódio engraçado, porque aquilo estava cheio de barcaças e barcos de transportes, batelões e coisas assim. E nós tínhamos que saltar por cima dos batelões. E, quando chegamos ao último, alguém lá de dentro, alguém que estava a dormir lá dentro de um deles, era o guarda, e diz, o que é que há? E diz assim, meu companheiro, não há nada, está tudo desconforto, missão cumprida, felicidades. Fomos embora. Depois seguiram-se várias outras operações, algumas de grande repercussão, como quando fui com mais dois, um ajudante e um guarda-costas, fomos a tancos, estragaram uns aviões que lá havia e uns helicópteros, 17 helicópteros e 11 aviões, de vários tipos. Foi tudo muito estudado. A minha mulher alugou um apartamento caro, ali na Praça de Londres, onde a gente se instalou para fazer estudos e testes ao material. e, quando saímos dali, sabíamos tudo. Quem era o meu ajudante? Era um piloto que, naquele dia, ia jurar bandeira com um piloto de um helicóptero, que também, por vias idênticas à minha, também se associou ao partido. E um guarda-costas, que era um soldado. Éramos todos civis, mas havia fardado de tenente, com decorações e tudo. Ele ia com a sua farda normal e o outro soldado, todos da Força Aérea. Ao chegar à porta de armas, perguntaram quem era e diziam lá dentro, não vejo quem é? Sai, a malta é de Cortegaça. Ah, está bem, sim senhor, pode entrar. Entramos. Nem sequer pediram mais nada. Ah, fizeram uma continência. Então, fomos lá ao sítio. Tínhamos todas as hipóteses, estavam pensadas. Ele tinha arranjado uma chave. Porquê? Porque era, naquele hangar, estavam depósitos de combustível, onde oficiais e sergentes iam roubar combustível para os respectivos carros. Então, devia quem tivesse aquela chave. Ele arranjou uma também. Entramos, fizemos um primeiro estudo da situação, vimos o que havia e sabíamos já, porque ele disse-nos, que do outro lado de uma das paredes era uma camarada de uma caserna, onde não havia militares. Portanto, tivemos que organizar a colocação das cargas de maneira a que estragassem o máximo de coisas, mas não fizessem nenhum risquinho naquela parede, porque não podia haver feridos nem magoados de lado nenhum, e a própria parede devia mostrar que foi respeitada. Conseguimos isso. Ou seja, era eu o comando que tratava daquelas coisas. Portanto, escolhi os helicópteros, os pontos do helicóptero, os caixas que lá estavam. Eram fiates. E as cargas tinham nas suas costas um grande volume da máquina, da aço do helicóptero ou do avião, que seria uma espécie de um biombo para o efeito de expansão dos gases, e, portanto, as paredes seriam poupadas. O que aconteceu? Foi que o colhado voou, porque todo o efeito foi canalizado na vertical. A porta, que era da aço, ficou côncava, mas se morreu alguma formiga é porque andava lá perto, porque não houve mais nada. A partir daí viemos embora. Chegámos à estação do Caminho de Ferro de Santarém, eu mudei de carro. Portanto, voltei para o meu carro, porque fui num Volkswagen alugado ali, aqui em Algés, e, pronto, dali vim para Lisboa. Há aqui um episódio engraçado. Ao passarmos na portagem, que antigamente naquele tempo só havia uma, que era aquela, a seguir um bocado à frente, sai-me um velhote, desce-me um velhote detrás de umas gestas, que me mandou parar, e eu parei, porque vi que aquele velhote não vinha a fazer mal nenhum. Quem é que era? Era o Francisco Manuel Miguel, o Chico Miguel, que era o responsável, digamos, mais acima daquela operação. E diz-me, era quase cinco da manhã, e diz-me, tinha que vir aqui, eu não conseguia adormecer, precisava de saber se estava tudo bem. e eu disse, todos nos conformes, ah, camarada, que peso meteraste de cima, olha, felicidades, voltou a esconder-se. este episódio é único, é uma coisa que eu recordo com um sentimento de... uma ternura incrível. Pronto, depois dessa fizemos muitas mais. Eu tinha feito tropa, não é? Portanto, não era... não era... desconhecedor de muitas coisas. Mas depois, as pessoas que se prepararam para lançar a ara, fizeram a sua preparação própria. Uma delas esteve em Moscouvo, e depois esteve em Havana. Outra esteve só em Havana. Nós, a partir do momento em que decidimos iniciar operações, tínhamos dois princípios que não podiam falhar. Primeiro, ninguém pode ser ferido com a nossa operação. Desistimos de muitas. importantes e importantíssimas, só porque não tínhamos a garantia de que ia haver alguma vítima de fora. Segundo, temos que castigar isto o mais profundamente possível, de maneira a que o próprio regime imagine que é de dentro de si que sai isto. De tal maneira que, a certa altura, havia militares que deixaram de ficar a dormir nos quartéis porque pensaram que talvez não estivessem seguros. Eu lembro-me, quando foi a operação de tancos, que estregamos aquelas aeronaves todas, no dia seguinte, ou dois dias depois, estreou um filme no cinema, num cinema ali ao pé da Avenida de Berna, agora não me lembro o nome, e eu fui ver o filme. e no intervalo, estão dois solanos à paisana, que eu vim ao intervalo fumar, e eles também, que estão a conversar sobre a questão de tancos. e eles não imaginam como me forneceram os dados todos que eu precisava para um relatório. E fiquei a saber o que é que tinha acontecido. e pronto, uns anos mais tarde, eu vou a caminho de Berlim, e vai no meu avião um fulano, que a certa altura olha para mim e tal, mas assim, eu achei aquilo esquisito, e a certa altura, quando ele olhou para mim, olhei para ele. E ele, ah, você não sabe a vida que me arranjou. Então porquê? Já estou a ver quem é que você é. Eu estava do oficial de prevenção na noite em que você foi lá a estourar os aviões. Fui logo preso. E até me liberar disso, você nem queria saber porque eu passei. que era o episódio mais caricato do que este. Outra foi uma muito interessante, que foi, houve cá uma cimeira da NAPTO em Lisboa. Ao fim de muitos anos de tentativas, o Marcelo Caetano conseguiu que, pronto, eles cedessem e viessem a Lisboa, a capital de um país que era uma ditadura fascista. viessem a Lisboa. Mas era da NAPTO. Viessem a Lisboa de algo que fazerem a cimeira. E fizeram. Foi na ajuda e no elevador, onde vinha a de ser o ministro dos negócios estrangeiros portugueses. um homem de estudo, falava-se... e o seu correspondente americano, William Rogers, deu-se a outra, que fizemos neste dia também, que já é outra, não é? E que cortou a luz, e o elevador parou entre duas saídas. E agora? Bom, o William Rogers deve ter dito qualquer coisa desagradável ao nosso ministro dos negócios estrangeiros. Outra também, que essa é, possivelmente, possivelmente a mais, a que teve mais importância, foi quando, nessa cimeira, fomos, fomos ali à Praça de Dom Luís, cortar as comunicações. Tínhamos também feito um estudo daquilo tudo. Chegámos lá, fui eu que disse, portanto, fui eu operacional, e aquilo não era exatamente como me tinham dito, mas como era uma coisa muito regular, muito técnica, eu percebi perfeitamente de onde é que vinha a água e para onde aquela ia. E, portanto, vi quais eram os cabos coexiais grossíssimos, um molho deles, que saíam de dentro dos correios e os que seguiam noutra direção. Então, coloquei uma carga, coloquei várias cargas entre eles, em que a do lado direito se ficava por baixo, a do lado esquerdo se ficava por cima de cada eixo, de modo a provocar o efeito de tesoura. Quando rebentassem, uma fazia assim e outra fazia assim, cortava como se fosse uma tesoura. Correu tudo perfeitamente e durante não sei quanto tempo, umas horas largas, Portugal ficou completamente isolado do mundo e as próprias embaixadas tiveram de comunicar com os seus respectivos países por meios de recursos frágeis. mas isso causou um grande avalo, um grande avalo político relativamente a Portugal dentro da NATO. Eu estava no século, não é? Na altura, e, portanto, ouvia as versões mais incríveis e havia aquele, como ainda há hoje, aquele jornalista muito especial que há nas redações, que cheira tudo, sabe sempre tudo e depois não sabe nada, não é? Mas os outros todos, o normal, já vão para ele e lá. Então, esse levou para lá uma boca, que alguém lhe disse, não sei quem foi, de que um submarino soviético tinha largado um sabotador muito especial frente a Cascais, que veio por ali, fez aquilo e depois o submarino ficou à espora e voltou e foi-se embora, o outro fez aquilo e tal. Isto tudo não tem pés, nem rabo, nem cabeça, não é? Mas havia quem acreditava. Conclusão. Passado pouco tempo, esta anedota era a que se ouvia nos cafés. Como? E que pede? Ou foi que criou, porque precisava de coisas assim, ou que alimentou. Quer dizer, pelo país todo, havia quem dissesse isso. Um submarino soviético, não sei o quê. Mas histórias destas, ui, eu chegava ao café e ouvia as coisas mais incríveis, em meu respeito, sem eles saberem que era eu. E eu, já vai-me ter piado aquilo e tal, sim senhor. Claro, há alguma coisa que eu tenho que dizer, é que se eu via um funcionário, um trabalhador, do século, cumpridor rigorosamente de todas as normas, era eu. Era uma pessoa ultra bem comportada. Portanto, não havia hipótese nenhuma de alguém desconfiar de mim. Quando eu ia para uma operação, eu era de uma frieza absoluta. Eu podia contar as pernas de uma mosca. Quando a operação estava cumprida, eu chegava à casa e me deitava na cama, ao lado da minha mulher, que foi lá a dormir, e me podia assim de barrigo ao ar, vinha ao de cima toda a emoção que tinha sido estancada. E então eu tinha ali uns minutos de fortíssima, fortíssima emoção. Fortíssima emoção. Sentia-me como desse ser estrangulado. Portanto, aquilo passava. Eu entrava na normalidade. E a minha vida, no dia a dia, era normalíssima. Aquela pessoa que me deu a carteira de fósforos, aqui um dia foi preso e disse à PIDE quem eu era e a PIDE foi buscar. E depois, claro, tratou-me muito mal. Mas é verdade é que eu estou aqui. Mas tratou-me muito mal. Quer dizer, eu estou bem a sair de casa com a minha filha mais velha, que nessa altura era única, tinha 14 meses, estava com 39 de febre, ia com ela para o médico. Quando chegou ao passeio, está ali um dispositivo com os celulares, com uma pistola ametralhadora e tal. Como se fossem buscar o Al Capone e meteram-me dentro de um... Sacaram-me a miúda para o colo da mãe, porque ela veio depois de mim, desceu depois de mim as escadas e eu vinha à frente com a criança, sacaram-na para o colo da mãe, pegaram-me em mim, algemaram-me, meteram-me na parte de trás de um carro, que me guia um Volkswagen, que é um carro só de dois lugares. Mas atrás tem um espaço para meter-me a-las. meteram-me ali, algemado, e brigaram a caber, ao meu lado, a minha mulher e a minha filha. E ali fomos nós para Caxias. Quando chegámos a Caxias, fomos logo separados. Fui fotografado, elas também foram. e por volta das onze da noite, elas foram libertadas, mãe e filha, porque eles verificaram que aquilo era assim. Se calhar não tinham condições de ter duas pessoas assim e podia haver alguma coisa que para eles seria negativa e então foram pô-las na estação Caminho de Ferro. e vieram para casa. Chegaram a casa e vieram para umas seis da manhã. E eu fiquei logo lá preso e dali fui para uma cela, uma dessas de isolamento, onde fiquei até que eram umas nove da noite chega um pide que veio e veio ah, um pide? Não. Um guarda prisional que me veio dizer que vem assim embora que eu tenho que ir à polícia. Fui à polícia. Lá me levaram e então foi uma conversa que durou quase oito dias sem dormir, com situações absolutamente incríveis. a partir da quarta-noite, quinta-noite, comecei a ter alucinações. Vi a água a subir, chegar-me quase aos joelhos, peixes a nadarem à minha volta, as paredes aproximarem-se umas das outras. Eu ia ficar quase dentro de uma chaminé e depois, não sei o que acontecia, alguém me acordava, lembro-me de ver uma coisa que era horrível ainda hoje, não posso ouvir, que é, nós ficamos com uma acuidade auditiva terrível, por causa da falta de sono, do não dormir. o mais superno ruído é duroso, uma moeda a girar em cima da mesa, onde eu estava, faz um ruído que é insuportável. Agora imagine, alguém dar uma palmada no tampo da mesa, bum, eu via fogo saindo nos olhos. Ao fim de sete dias, então, 300 horas de interrogatório, assim de conversa. Eles lá perceberam que as coisas já não estavam bem, suspenderam, puseram-me numa cama que havia lá ao lado, onde caía a dormir, e por aquilo que vinha a saber, estive assim 40 horas. O médico que dava apoio à PIDE lá, achou que aquilo era complicado, mandou-me fazer um letroencefalograma, a PIDE, não sei se gostou, se não gostou, obedeceu, e eu vim aqui ao Gil de Matos, fazer um letroencefalograma, todas as coisas não estavam lá muito bem, mas estavam escapatórias, e voltei para Caxias, e ao fim de uma semana ou isso, foram quando acharam que já estava possível, porque o médico também ia dizendo como se faz. Fui para mais um interrogatório, mais quatro dias, sem dormir, sem poder sentar, na posição de estátua, não é? E então, nessas horas todas, nesses dias todos, passei por coisas que eu nem sei contar, porque são, são demasiado horríveis, e também, para ser franco, não sei se alguém precisa saber isto tudo. Eles acreditavam naquilo próprio, nas altravistas deles, acreditavam que eu era uma pessoa com capacidades especiais, como as do tal submarino soviético. E então, eu estava lá em cima no isolamento, de x em 6 tempo, de x em 6 dias, mudava-me de cela, mudava-me de corte. Ao germado de pés e mãos, eu me pide, com outro à frente, com uma pistola-metrejadora, outro atrás com uma pistola-metrejadora, e mudava-me de cela. E ia ficar ali mais uns dias. Depois tornavam a mudar-me. Quer dizer, eles quiseram garantir a si provas de que eu não fugiria. A gente era uma separação em acrílico, não havia a menor hipótese de contacto. Falávamos pelo telefone, essa coisa toda. No dia em que eu fiz anos, tive direito a ter visita em comum com a minha filha. E então estávamos lá nessa coisa. trazem a criança e quem é que se senta ao meu lado? É o padre, o padre Mário de Oliveira. O padre Mário de Oliveira, parco de lixa, que chegou, e aconteceu mais vezes, ele sentasse ao meu lado nas visitas. E então ele fazia sempre um afago na cabeça da... fazia daquela vez, não é? Fazia um afago na cabeça da criança, um bebê de poucos meses. E dizia-lhe qualquer coisa com piada. Dessa vez, eu tinha feito um relatório em letra quase microscópica numa tira de papel, que embrulhei num pedacinho de plástico, daquelas... uma folhinha de plástico, de uma embalagem qualquer que recebi, já não me lembro bem, que lhe formou uma espécie de um cigarro. Que, ao saber que ia ter visita em comum com a minha filha, preparei aquilo, e quando ela chegou para o meu lado, aproveitei aquele movimento do padre para lhe meter entre a fralda o cigarrito. A PIDE costumava inspecionar tudo, eu também sabia disso, tentei meter num sítio onde eles não iriam ver nada. Como não tinha metal, mesmo com raio-x não variam. Esse cigarro chegou à minha mulher, a minha mulher fez-lhe chegar a quem devia, e aquilo era uma letra quase microscópica, mas quando ela conseguiu passar aquilo, aquilo lhe deu umas folhas telografadas, com o relatório de tudo, não é acontecido, da situação que havia. Eu fui julgado, foi um julgamento com grande impacto nacional e internacional, estavam cá diversas equipas de televisão, de várias origens. Foi bem conhecido o meu julgamento na Europa, estava a ser tratado quase como o tal submarinista soviético, como se fosse assistir uma pessoa, não é normal algum bicho esquisito, quando sou a pessoa mais comum que existe e que vocês estão a verificar com os próprios olhos. O julgamento durou muito tempo, como imaginam, o julgamento começou pouco depois de Natal e eram dois dias por semana que éramos levados lá para o Tribunal da Boa Hora e, portanto, o julgamento durou meses. Daí que a atenção internacional da comunicação social para o julgamento começou a adançar-se, não só porque eu era apresentado como um super-homem, como o próprio julgamento tinha trutas. Era o Salgado Zenha que era advogado de um fulano, era o Palma Carlos que era advogado de outro fulano, o Palma Carlos, irmão do que foi primeiro-ministro, o que foi depois embaixador em Havana. Sei lá, eram advogados de altíssimo gabarito, o meu era Olhos de Soares, e, portanto, o julgamento foi engrossando de impacto internacional, daí estarem cá televisões de vários sítios. Quando ia para julgamento, ia no autocarro, no autocarro fechado da PIDE, algemado com um braço e com uma perna a outro preso, que era filho de um coronel que estava à par dos acontecimentos e, portanto, eu procurava ir para a Boa Hora, algemado é esse, para podermos trocar alguma coisa. E ele ia-me dizendo o pouco que sabia, mas que era suficiente para eu perceber que o 16 de março, que tinha acontecido antes, que foi um flop, não tinha parado as coisas que estavam a se complicar mais. Portanto, estávamos muito ansiosos por ver os resultados. Na noite anterior ao último dia do julgamento, o guarda que vinha com um PIDE atrás e com uma barra de ferro martelar nas grades todas das celas, a ver se alguma estava cerrada, fez isso, aquilo era um barulho desgraçado, dentro da cela, a outra terapava os ouvidos até, porque aquilo doía-me até. Portanto, ele fez isso e à saída fechou a porta, e depois voltou a abrir e olhou assim para mim, disse, olha, desculpe lá, queria lhe dizer uma coisa, queria lhe perguntar uma coisa. Disse tu, está bem, pergunte lá. O senhor de mim não tem queixa nenhuma, pois não? Bom, em princípio, pessoalmente muito problema, não, mas você faz parte de um aparelho que não é nada simpático para mim. Ah, está bem, mas para mim não tem queixa nenhuma, pois não? Não. Então durma bem. Quando, na manhã do 25 de Abril, o moço de Eloire, o abraço-se, salta do seu obliche para vir à janela, fazer a mesma coisa que fazia todos os dias, saltava do obliche e ia descalço, atirava-se para as grades, ficava pendurado como um macaco, e esperava que o GNR passasse à frente. Quando ele passava, mandava-lhe um garito de leitenta e dizia, Viva a república! E o GNR chegava, sem perceber o que passava, até que, nessa manhã, no manhã de 25 de Abril, ele faz o mesmo, às sete horas da manhã, saltava, ia, tirou-se para as grades e diz, Viva! É uma alta! A GNR hoje está de camuflado! Já não era a GNR, estamos para ir para a última sessão do deslogamento, era o dia 25 de Abril, não é? Às sete da manhã, lá vem o mesmo falano, Tintin, estejam prontos para partir para a boa hora, às oito horas. Estejam prontos! Sim senhor! Chegou às oito horas, e às nove, e às dez, e não aparecia ninguém. Depois, o meu advogado, que era Lúcio Soares, é que me disse, que o presidente do tribunal, um juiz sinistro, sinistro, chamado Morgado Florindo, que eu tantas vezes vi a tomar café no mesmo café que eu tomava ali entre campos, esse Morgado Florindo, vem com os outros dois juízes ao lado, entra, não chega a sentar-se, e pede-lhe, meus senhores, isto para quem? Para os pedidos e para os advogados, mas ninguém, nós não estávamos lá ainda. Meus senhores, não há condições para que este julgamento prosiga, fica suspenso até novas horas, da nova situação, uma nova clarificação, assim de gera. E eles vieram-se embora, e nós chegámos a sair das celas, e quando chegou a hora de almoço, o guarda disse, não, o julgamento acho que foi suspenso. Depois, estes pormenores vinha a sabê-los depois pelo meu advogado. À noite, depois abriram as celas e tal, há uma série de situações, e há uma luta terrível política entre o MFA e o Espínola, o Espínola finalmente é vencido, mas quando vem um coronel lá dizer que iam ser libertados todos, menos uns quantos, e que seria a pida da fornecer a indicação de quem eles eram, os que saíam e os que não saíam, houve um alarme dentro da cadeia, as celas já estavam abertas, fizemos uma reunião, eu fui eleito para representar os presos, no contacto com quem viesse, e a mensagem era, ou saímos todos ou não saímos ninguém. E foi isso que eu disse ao coronel. O coronel ficou assim com a cara de... Saiu. Saiu. Estiveram para aí o quê? 10 da noite. Não, mais. Pai 11 da noite. Já depois da meia-noite. Então, já no dia 26, vem a ordem de saída, e pronto, e saímos, saímos todos, porque, se não saíssemos todos, não saía nenhum. Estava cá fora, centenas de pessoas, muitas centenas de pessoas, que estavam ali há quase 24 horas, a gritar para nos salvar, para nos soltarem. Quando se abriu a porta e nós saímos, aquilo, eu a certa altura fui pelo ar às costas, não sei o quê, até perdi uma bota. Foi assim. O meu advogado também lá estava, que fomos logo para a minha casa, em Lisboa, e ficámos a conversar um bocadinho. Toda a partir daí, foi vida nova, não é? Foram tempos de alegria constante, permanente. Às vezes nem dava para adormecer. Até hoje. Nós hoje temos, depois, ao 25 de novembro, em que a direita provoca alterações, a partir daí, inicia-se um período com sucessivas mudanças, alterações na Constituição, fizeram-nos perder muita coisa, mas o que existe ainda hoje é uma democracia, e é uma democracia das mais sólidas da Europa. Portanto, eu estou muito feliz, apesar de tudo que a direita nos conseguiu roubar, já da Constituição, dos aspectos legais e sociais. Apesar disso, o que ficou ainda é, ainda dá, enfim, os traços de uma das democracias, democracias capitalistas, mais, mais consolidadas do mundo, onde ainda, onde ainda, é bom viver. E quem não souber, o que isto é, que vá à Espanha, ou que vá à França, ou que vá à Alemanha, ou que vá ao Reino Unido, ver como é que são as democracias lá, e ver se são melhores do que esta. E vão ter surpresas. Porque, onde é que há um serviço, apesar de tudo o que lhe tenha feito, onde é que há, no resto do mundo, um Serviço Nacional de Saúde como o nosso? E quem é que o criou? Quem diz isto diz outras coisas, não é? E é bom ser português e viver em Portugal, porque não conheço nenhum país onde qualquer cidadão tenha melhores condições políticas do que eu tenho para continuar a viver.